E mais um dia normal na fazenda Nossa, nada melhor do que comer um sandwich aqui Natural, assim, bem gostoso Nossa senhora, não tem coisa melhor não Misericórdia Nossa, eu adoro produto natural Tudo que é bom é do melhor E bom, nada melhor também do que De pegar as espigas de milho Porque, bom, tem que fazer justo, né? Olha o nome da minha fazenda, que é a fazenda espiga de milho Porque a gente é especialista em milho aqui na região, né? E também, já terminei aqui o meu lanche natural E agora é hora de quê? Pegar todo esse milho Eita, Laura, Laura Natasha, amiga, eu cheguei Cadê os milhos tão prontos pra levar pra cidade? Tão tudo prontinho, madurinho, Laura, daquele jeito Ótimo, minha filha Bora trabalhar, porque o dinheiro na fazenda não para Bora, bora que eu tenho que pagar seu salário, Laura Bora, minha filha Vou pegando tudo aqui Pega tudo aí, pega pá e bora Deixa eu te dar a permissão que você merece Vai, bora, bora aí Beleza, bora Pega tudo aí, capa, não machuca os milho, não, Laura Ai, pode deixar Vai, vai pegando tudo aí Que a gente tem que colocar tudo lá no nosso carro laranjinha Bora vender mil na cidade Bora A vida da Patricinha na cidade Bom, chegou as férias, né? E olha, já fiz até aqui minhas malas Porque eu vou pra Nova York, né? É claro Eu já fui uma vez lá Mas eu nem aproveitei tanto Só fiquei um dia, né? De passagem Então, bom, já preparei tudinho aqui Estou pronta Papis Ô, filha Ai, desculpa Cadê você? Aqui Filha Ocorreu um problema, assim, muito grande nas passagens, viu? Tiveram que cancelar a passagem pra Nova York O quê? É, isso mesmo, Gabriela Por conta de que, bem Não tá dando muito certo As companhias de aviões Tão tudo fazendo manutenção no avião, né? E a gente não pode viajar desse jeito E o nosso jatinho Eu ainda tô fazendo a compra dele Então não tem como você viajar dessa vez pra Nova York, tá? Então, filha Não deu, tá? A passagem foi cancelada Os aviões estão Com manutenção Ninguém vai viajar Então A solução é ficar aqui em Brookhaven mesmo Mas, pai Eu queria viajar pra algum lugar, né? Não dá pra ficar parada Onde eu vou, então? Porque pra praia eu não quero ir agora, né? Que eu já fui, o quê? Mais cinco vezes ano passado E também, esse ano Eu já fui duas vezes Então, pai Eu queria mudar um pouco, né? Onde eu vou? Ó, filha Eu tenho uma ideia De onde você pode sair, tá bom? Mas primeiro Eu preciso fazer uma ligação, beleza? Ah, tudo bem, então, pai Tomara que seja um lugar bem extravagante Vai ser um lugar legal, tá bom? E assim Eu não vou poder te levar pra esse lugar Eu vou te dar o endereço Porque eu preciso Viajar trabalho pra Live Topia Eu vou ter que ir de carro mesmo, tá? Então, filha Olha, eu preciso fazer essa ligação Mas assim, é bem rapidinho, beleza? Com licença, eu vou tentar fazer essa ligação agora Tá bom Eu, hein? Bom, tomara que esse lugar também seja uma viagem Bora, Laura Pega todos esses milhos aí Bota tudo aqui na parteleira Que mandaram a gente pôr A gente vai ganhar um dinheirão com esses milhos Você não tá entendendo, Laura? Ai, que bom Bora trabalhar Que trabalho é muito bom, viu? Ai, eu adoro demais Olha só Tanto milho gostoso Fofinho Que delícia O melhor não existe É só o nosso Com certeza, né, Laura? Bom, peraí que eu tô recebendo uma ligaçõezinha aqui Peraí Nossa, é rapidinho, tá, Laura? Vai pegando ali as caixas Falta duas Falta duas Oxi, quem é? Oxi, meu tio? Ai, não acredito Meu tio Francisco Oxi, o que ele quer comigo? Alô? Tio? Alô? Oi, Notocha Desculpa eu tô te ligando nessa hora Eu sei que você tem muito trabalho pra fazer Mas e aí? Tá muito puxado as coisas na fazenda? Você tá tendo tempo livre pra falar? E aí? Ah, tio Francisco Eu tô de boa aqui, sabe? Eu só tô entregando os milho agora aqui No mercado Mas eu tô tendo ajuda da minha melhor amiga Da minha melhor amiga, sabe? Tô podendo falar sim Pode falar, por favor Então, Notocha É o seguinte Você sabe, né? Que você tem uma prima, Gabriela Ela é um pouco difícil de lidar, né? Mas assim, acontece que Ela não tem nenhum lugar pra passar as férias E eu vou ter que viajar a trabalho, né? E também os aviões Estar com aquela manutenção, sabe? Então não tá dando pra viajar Infelizmente E aí, bom Tem como, tipo A Gabriela passar uns dias aí na fazenda? Porque eu acho que vai ser muito bom pra ela, né? Reconhecer a importância dos vegetais Ia ser muito bom Se ela conhecesse a fazenda espiga de milho Ah, tio Pode vir sim Ah, eu e a Laura A gente tá fazendo o maior trabalho aqui E a gente tá precisando de mais uma mãozinha Então assim, ela pode vir sim, viu? Hoje às três horas da tarde Que é a hora que eu vou estar em casa, tá bom? De boa, sem fazer nada Mas depois tem muito trabalho Então é bom É bom que ela venha às três horas da tarde, viu? E pode passar as férias aqui sim Que a gente tá precisando de mão de obra Beleza, Natasha Obrigada Eu vou falar aqui pra ela Ai, que ótimo Vamos ver agora, né? Se vai dar tudo certo Gabriela Ai, que demora Ô, pai O que que foi? Isso, eu tava te chamando Ô, Gabriela Nem precisa desfazer as malas Que hoje eu tenho um lugar maravilhoso Pra você poder ir, viu, filha? Ah, sério? A gente já pode ir agora, né? Sim, você no caso, tá? Eu vou te passar aqui O endereço do lugar É meio que no No meio da mata, tá? Mas você precisa chegar lá três horas, tá bom? Ah, tá bom então, pai Enquanto isso, vou até Já que falta um pouquinho, né? É as três horas Pra eu poder ir lá Mas assim, é bom você ir? Que a estrada é longa A estrada é longa, Gabriela E nós já pode pegar seu carro Já pode ir, não viu? Mas ó, cuidado Cuidado Tchau, filho Preciso trabalhar Tá bom Eu aí, porque meu pai tá assim Bom Eu vim indo lá pra minha casa, então Ô, pra minha casa não, né? Pra onde eu vou ficar Ai, que maravilha Laura, você nem vai acreditar O que foi, amiga? Me conta Já colocou todos milho? Sim, coloquei tudo Pegando os próximos pedidos Me conta, fofoca Sabe minha prima, Gabriela? A Patrocinha me manda O que que tem ela? Vai passar uns dias Que não fazer ainda, amiga? Meu Deus Ela não vai aguentar Essa vida na roça Ela não vai aguentar, amiga Eu acho que não vai também não Mas o pai dela Pediu desesperado Pra ela poder ficar lá em casa Porque, bom As companhias aéreas Tá tudo fazendo manutenção E a princesinha Quer ir passar as férias Mas vai passar as férias Trabalhando com nós Ah, com certeza, viu? Porque não dá pra ficar parada na roça, não Tem muito trabalho Então vamos que tem Bora Próximas coisas pra fazer Vamos Vamos que eu vou fazer Tipo uma tapioquinha pra ela ainda E vamos lá E você tá com o meu carro, né, mana? Mas tá, eu dirijo o seu Bora Vamos trocar Troca, troca Ok, Laura Bora que minha prima Tá chegando Bora Meu Deus do céu Que fim de mundo é esse? Alô, caralho Eu tô indo pra fazenda Que? Como assim? É isso mesmo Calma aí Fazenda Espiga de milho É a fazenda da minha Prima É isso mesmo Da Natasha Ai, pelo amor de Deus Eu tenho que entrar aqui Meu Deus Cheio de lama Ô, Natasha Prima, Gabriela Nossa senhora Senti o cheiro de perfume da cidade Eu sabia que era você Prima Quanto tempo em prima Vem, Tati Por que você tá falando assim? É, o jeito da roça, minha filha Nós moramos longe Aí a gente faz nosso próprio sotaque, Gabriela Meu Deus do céu A gente nem mudou de peso Mas você já tá fazendo isso, né? Bom, tudo bem Enfim, é o jeito que nós da roça falam Olha, eu fiz uma das trocas Hoje tem bife, né? Pra comer Bife? Que bife? A gente não come bife aqui, não, Gabriela Frango? Não, também não comemos frango A gente come tudo natural Não come nada, então? Assim, eu não gosto de comer frango, sabe? Mas você pode comer frango também Mas eu tenho uma pessoa pra te apresentar Não sei se você já viu Vem ver aqui, minha amiga Ei, laringa, laringa Ai, tá cheio de lama É, tá com lama que choveu ontem Oi, quem é você, garota? Ah, eu sou a prima da Natasha Da sua Gabriela Prazer Oi, prazer Sou a Laura Amiga da Natasha Meu Deus do céu Percebi, né? Então, prima Ó, é o seguinte Aqui a gente vai ter que dividir os quartos Quer dizer, porque minha casa só tem um quarto, beleza? Você pode dormir um dia na cama Eu um dia no sofá E um dia você dorme no sofá e eu na cama, beleza? Não, eu quero dormir na cama Mas o que é isso, prima? Eu só quero ficar uns dias aqui Não vou passar as férias inteiras E a Natasha, amiga, não vai dar certo essa patricinha aqui não, viu? Olha, você já podia começar já dando água pros cavalos, viu? Tu já tá na hora de alimentar eles Nada disso Eu vou falar com minha pai aqui que eu odiei esse lugar O quê? Meu Deus Essa fazenda é a maior riqueza que nós temos Ai, Laura, vai ser difícil Ixi, Natasha, não vai dar nada bom essa sua prima Riquinha, patricinha, fresquinha Não tem Wi-Fi? Ah, na verdade, nós até tem Mas às vezes ele fica fora de área, beleza? Ai, meu Deus Vou ter que usar o meu próprio Wi-Fi Vai ter, mas não pega muito também, não Ah! Ó, Laura Eu vou terminar de fazer tapioca pra ela aqui Você vai querer também? Não, não, obrigada Já comi duas espigas de milho cozida Já tô bem na barriga E eu não vou querer nada, não Vai precisar de mim pra alguma coisa a mais Olha, Laura Eu acredito que sim Você pode fazer a plantação de abóbora aqui do lado, beleza? Beleza Porque agora eu tô na época das abóboras também E eu vou mandar a Gabriela fazer os feno Dá os feno pro coval Beleza Tá bom, vou lá fazer a plantação Gabriela Oi Vem aqui fora, por favor Tá bom Ai, meu Deus Tem que ficar pulando aqui É, então É o seguinte A gente está com forma Fiz uma tapioca aqui por ser Tapioca? Eu nunca aproveito tapioca Como não? É a riqueza da comida brasileira Vamos comer ali Vamos comer ali Ai, tomara que seja bom É muito bom Tá só Eu fiz uma de frango Eu sabia que você ia comer frango Eu já não como tanto frango Calma, é que tá meio difícil aqui pra mim É, tô vendo, né? Pronto Vamos comer aí Mas e aí, prima? Você ia pra onde? Nova York? O que que era? Eu ia pra Nova York Isso mesmo Meu pai te falou, né? Que eu ia Mas não deu certo com a passagem Ai, ele me falou sim Que pena, viu, Gabriela? Mas enfim, né? Eu acho que, bom Você vai ter muitas coisas pra fazer aqui na fazenda Então é bom você já colocar uma roupa bem adequada E eu tenho uma bem boa pra você que gosta de moda Tá bom, então Ó, bom Vamos lá, então Que com essas roupinhas aí da cidade Não tem como ficar não, viu? É, percebi, né? Porque esse aqui Tá cheio de lama É, tá cheio de lama mesmo Eu não quero ficar com o meu sapato novinho Então, ó, Gabriela Faz o seguinte Entra lá dentro E coloca a roupa lá que tem lá Tá bom, Bleds? Ah, tá bom Toma que seja uma bonita Tá bom, vai lá, vai lá Que eu tenho uma tarefa pra você Vai ser bem boa Tá Pelo menos o banheiro é limpinho, né? Já a fazenda nem tanto Ai, pelo amor de Deus, viu? Essa roupa aqui é muito fazenda Não combina comigo Esse chapéu eu até que gostei Mas já a roupa tá cheirando a lama E também terra Ai, pelo amor de Deus Mas também, né? Natasha que mandou E se não Eu vou ter que ir pra minha casa de novo Eu preferia ficar na minha casa Mas tudo bem, né? Pronto Gabriela Vem que tem muita coisa pra fazer Ah, tá Ó, é o seguinte Tá vendo? A Lara tá aqui regando as abóboras Você quer sentir um pouquinho das abóboras? Como elas são gostosas? Se você pegar uma abóboras Pega uma abóboras E pode morder Que a gente é muito bom nisso Ó, mordeu Não, tem que lavar, né? Ela tá lavando Você não tá vendo? Não, tá regando Mas regando E ele tá lavando Que aqui é água limpa, minha filha Olha só Essa abóbora é de qualidade E ela vai fazer isso agora E ela vai levar todas essas abóboras Lá pro mercado, né? Não, Laurinha? Isso mesmo Vamos, vamos, minha gente Que eu trabalho no par Então eu vou pegar essa abóbora aqui, né? Que eu mordi É, você vai levar e vai levar pra lá Que você pode comer ela inteira Depois que ela é bem grandona Parece uma melancia Enfim, é o seguinte Vamos lá Ah, essa é a tarefa da Lara Porque ela tá aqui pra me ajudar Ela ganhou o salário dela Gabriela, seu trabalho é outro E ele é junto comigo Beleza? Tá vendo isso daqui? Olha só Olha meus cavalinhos Olha os cavalinhos Esse é o espigo E esse é o milho Por isso que a sua fazenda É espiga de milho, né? Não tinha nada a ver Ah, mas isso é Porque a gente é especialista em milho, né? Mas enfim Também tem o espiguinha Olha o espiguinha É o espiguinho de mamãe Gostou dele? Ai, tá comendo seu cabelo, Gabriela Ai! Ai, vocês ainda riam, né? Vem pra cá, vem pra cá Ó, você tá vendo Que cavalo gosta de feno, né? Não, Laura? Isso mesmo Não tem que pegar feno Isso porque ele queria ir no cabelo Ah, porque ele achou que ele é feno Ai, Laura igual Ai, mas você não ri, viu? Você não vai embora Tá, ó, Gabriela Desculpa É só humor Enfim, olha só Aqui temos os feno Beleza? Olha só Eles são bem pesadinhos E nossa fazenda também Ela é bem especialista em feno Não é não, Laura? Isso mesmo, viu? Gabriela faça as coisas direitinho, viu? Porque olha Os nossos comerciantes gostam de tudo Bem arrumado Bem limpinho Bem feito Tudo melhor E eu, Laura Bora, o que você vai fazer? Pegar todo esse feno e levar ali, ó Pro meu caminhão, claramente O quê? Mas ele tá muito longe Mas é isso Como é que longe? Tá pertinho Dois minutos Vamos, garota Corta, corte, frecura Bora Vai pegando todo o feno que você conseguiu Ai, tá Vamos, vamos, vamos Quero ir correndo Porque eu não quero sujar minhas buvas Olha aí que eu vou mudando a estação aqui Bora, Laura Isso mesmo Gabriela também Bora todo mundo, gente Se ajudando Que a gente faz um trabalho muito bom Isso aí Falta a cação Não, o que você tá fazendo? O que que tá acontecendo? Meu Deus Ela quase bateu na minha caminhonete Ela quase bateu Meu Deus Deve pegar essa abóbora Pra carregar o caminhão Vamos, vamos, vamos Ajuda ela aqui agora, Gabriela Ajuda a minha abóbora Abóbora Abóbora? Isso, vai pegar Isso, caminhão no meu caminhão Aqui, aqui, aqui Ela vai pular caminho Isso, aqui Nossa, você não pode pisar no... Não pode pisar na terra, Laura Ai, tá bom, tá bom Mas demora muito Eu não pisei Tô pulando Meu Deus Isso, vai fazendo aí Bora, bora Falta mais, senhor Ai, você pode pisar Você perdeu muito Cuidado com a minha essa bárbora Gente, vamos fazer as contas? Vamos, vamos Vamos lá Ó, o cliente pediu 50 abóbora Vamos ver Tem 50? Tem, tem 50 Tem 50 Olha, o cliente da fazenda Royal pediu 10 fênus Tem 10 fênus? Ai Ai, Gabriela Meu Deus Eu vou pegar ela Só em do meu caminhão Meu Deus do céu, gente Que bagunça Tá meçando tranca Ó, então temos 10 fênus Beleza Gabriela Você vai comigo Já pode entrar na caminhonete E Laura Leva todas as abóboras Para o cliente do mercado Tá bom, tô indo Eu não tenho que pisar o carro mesmo? É, claro que assim Tá um pouquinho cheio de feno Mas é isso aí Entra aí, bora Ai, tá Isso, vamos lá Gabriela Você vai ver que a vida aqui, ó É uma delícia Uma delícia Delícia? É, claro que é Você não tá achando não? Não O arzinho puro Ai, Laura Olha isso Olha o que vocês estão fazendo com o carro A gente adora Olha lá Ela tá fazendo o trabalho dela Levando lá no mercado Meu Deus As fumaças É que é um caminhão, né, Gabriela Vocês esperam que ele é meio desgovernado Aqui, ó Nosso cliente favorito Gilberto E aí, Natasha Gilberto, meu filho Eu trouxe os feno que você quis E de crema Trouxe minha prima Gabriela Pra você conhecer também Ó, Gabriela E a Patricinha Ó, Patricinha Mas por que ela não tá com a sua roupa? Não é, Patricinha? Ah, é porque eu aqui emprestei pra ela, né Ela me ajuda a trazer todo aquele feno pra você Agora, Gabriela Eu não tenho que colocar todo o feno Lá dentro da fazenda Ah, não Eu não quero carregar mais peso Mas o feno, ele é bem levinho, Gabriela Levinho? Ele é mó pesado Nossa Ó, Gilberto É, eu sou armada, viu? Vamos levando aqui A gente tem que fazer o trabalho Ah, então você vai me ajudar É claro Vamos lá, colocando feno por feno Coloca feno Vai, vai Coloca A gente tá colocando aqui, Gilberto Você vai ter que me pagar, hein Do aceito fiado É Com certeza eu vou te pagar Aí, prontinho, prontinho O último, Gabriela Peguei Vai me pagar no Pixi Ah, Pixi É Pixi Não Pixi Ah, Gabriela É assim que nós falamos, né, Gilberto? É Mas olha Eu vou pagar só no Pixi E depois você vai se dar certo Senão você fala Comigo por quarto Já que não funciona muito o Wi-Fi, né? Beleza Ó, Gilberto É o seguinte Será que ele é mais feno pra próxima semana? Que seus cavalos comem Que só adeus É verdade E fica uma dor de barriga também Ai, meu Deus do céu Que vergonha Quantos feno? 20? Ah, não Eu acho que eu vou querer um 100 100 feno, beleza 100 feno Tá Já trabalhando essa semana Tchau, Gilberto Laura, chega Laura Sim, já descarreguei o caminhão lá no mercado Tá tudo prontinho Ele vai querer mais milho E mais abóbora Pra semana que vem Bora plantar Tchau, Gilberto Bora, bora Tchau Chegamos, meninas E bom Fizemos todo o trabalho que podíamos, tá? A gente só tem que plantar mais Só que isso daí a gente pode esperar pra amanhã, beleza? Beleza, Natacha Ai, finalmente algum descanso Mas o descanso tem nome E é dia da PC Aê A gente vai pro clube É, você vai ver o clube, Gabriela Ó, já coloca o seu biquíni Que a gente vai ficar assim mesmo E a Laura, né, Laura Que a gente aproveita e já lava os nossos uniformes Sim, Natacha Bora economizar na lavagem Então, Gabriela Pode ir lá que a gente vai arrumar tudinho, beleza? Tá bom Bom, finalmente Dei uma piscininha, ó Coloquei meu óculos E também coloquei já meu biquíni aqui Todo perfeito Então Prontinho Cadê? Party Party A gente não ia lá no clube? Esse é o clube Mas não é esse clube que eu queria Mas esse é o clube Vamos, Gabriela Vem cá, vou ter que pensar aqui Aê A piscina Pelo amor de Deus O que? Você não tá gostando, não, Gabriela? Essa é a piscininha que nós temos É uma de plástico Por que? Eu não uso isso Por que? A gente não vai lá no da cidade Que ainda é de graça Ah, não Ali vai um monte de gente É muita gente aglomerada Eu não gosto dessas coisas, não Né, Laura? A gente gosta da simplicidade E essa água aqui, ó Tá aqui E vai ser essa Sim, a gente quer aqui É mais tranquilo Essa água aqui Tá cheia de feno E daí? Feno é bom demais E ainda a gente pode até lavar um cavalo aqui dentro Depois com essa água Tá de boa Ai, eu não preparei isso pra nada Ó, ó E guerra de água Não, eu não quero Ué, ela quer ir pra piscina Mas não quer molhar o cabelo Ah, amor Vou ficar mais alto Não, não Não, não Olha o cabelo dela Mas o cabelo dessa garota Tá pesquisando Bora, Gabriela Gabriela, Gabriela Não, Gabriela Ah, é? Quer saber? Vou pegar os cocô aqui em você Não Toma Toma Sai daqui Ai, que nojo Vou ter que lavar minha mão Na sua piscina Na sua piscina Pra quem não queria lavar o cabelo Pegou com a conta Ai Não, meu cabelo não Pronto, chega Agora vou pra minha casa E amanhã tem mais trabalho Tchau, Natasha Tchau, Gabriela Tchau, Laura Tchau, tchau Pra vocês Gabriela, vamos Desce aí, Gabriela Que eu vou arrumar toda essa bagunça aqui E, bom Lá pra tarde Eu tenho uma coisa especial Bora Ai, tá bom Tomara que seja um restaurante Agora, nessa noite A melhor coisa pra fazer Essa marshmallow Olha Até troquei de roupa Ó, tá bonita, hein, Gabriela Tá entrando o clima da fazenda Ah Socorro Meu Deus Apaga esse fogo em você Ai, foi Cadê o marshmallow? Tá Eu vou te dar um aqui, ó Pronto, pra você aí, ó Ah, pelo menos eu gosto disso No meu acampamento Ai, ó Só não chega muito perto Igual eu É Ah, coloca aqui embaixo, ó Isso Coloca mais embaixo Vai queimar, sim Não, não vai queimar muito não É pra comer aí, ó Nossa, tá muito bom mesmo E, Gabriela, tá gostando? Eu sei que não é só a praia, né Tá aqui na fazenda É uma coisa mais diferente, né Mas também não deixa de ser uma coisa legal Você não gostou? Não Amanhã tem passeio com os cavalos Acredito que você vai gostar muito Bom Eu tô até que gostando, né Mas não é muito minha praia, sabe Eu não sei Eu ainda tô aprendendo as coisas Mas também Eu já até perdi nojo Um pouco da fazenda Oh, sério? Nossa Isso daí me surpreendeu Mas olha Eu mesmo assim não quero carregar as coisas de novo, não Ah Mas você vai sim Ai, ai Então, ó Tá vendo aqui, ó Essa é a Juscelina Ela sempre aparece Com as inusitadas Ela é uma criança Que vem aqui brincar sempre Ai Ela mesmo Oi Ela gosta de É uma patichinha É uma patichinha, viu Juscelina Essa menina aí Acho das frescas Mas, bom É Vai ter marshmallow aqui, ó Já peguei o meu aqui Eu já vou deixar quentão aqui Cuidou pra não queimar a boca Mas, ó Gabriela É o seguinte, ó Ela já até comeu Daí ela vai embora daqui a pouco Ela só vem aqui pra comer Mas, ó Acorda bem cedinho Sete horas da manhã Que a gente tem que levar os cavalos Pra conhecer Toda essa área aqui, entendeu? Pra eles dar uma volta Pra não ficar, sabe Tristinho, beleza? Eu conheço lugar que a gente pode fazer competição de cavalo Porque a gente não faz lá na fazenda Porque tem um lugar próprio pra isso Bom O meu pai já foi lá Mas, eu não fui Bela, então Bora dormir Que amanhã tem muito o que fazer Bora? Bora Gabriela Ainda bem que você acordou bem cedinho Hoje tô aqui com o Espiguinha E você tá aí com a Florzinha Que eu adoro ela Ela é muito fofa E, bom Bora lá Pra fazenda E vamos fazer a competição Já mandei mensagem pra Laura E ela já tá lá também Vai ser uma coisa incrível Bora Ai, a Florzinha Aqui estamos chegando Laura Laura Tá ali, Laura Eita Tem que ver que chegou com os cavalos Bora, meninas Chegou Bora lá, então Quem ganhar Vai comprar todos os meus milhos Como é que a Gabriela ganha? Eu não Bora lá, então Bora lá Vai do outro lado da outra Como assim? Quem ganhar Faz o quê? Quem ganhar Ganha 50 mil grátis Vai, bora 1, 2, 3 E já Ai, eu tô ganhando Tô ganhando Bora Eu tô segundo Não, meu Deus do céu Agora eu tenho que voltar Meu Deus do céu Ficar pulando aqui Não é bom demais não Volta duas vezes Ai, meu Deus do céu Uhul Uhul Quero voltar Ai, já perdi Eu vou ganhar Galera Galera Bate a mão Bate o pé Ganhei Ganhei E bate o pé E bate o pé Gente, ganhei Boa, Gabriela Eu vou ganhar 50 milho Vamos dar água pros cavalos Que eles correm Coitados Né? Estão com sede Coloca eles aqui pra, né? Bora, bora, bora Deixa eles aí Prontinho Não tem que escovar eles, não? Não, eles já estão com o pelo escovado Escovei ontem Gente, foi muito bom demais Você gostou, Gabriela? Gostei Mas, bom, caiu muito bem Tomem É, tem até essa mini criança Que tá perdida na fazenda Barbie Gente, choreu É, a Barbie fazenda Tem uma Barbie aqui Bom, meninas Eu tenho que falar uma coisa pra vocês E, bom, acho que vocês não devem saber Mas eu gostei muito de ficar aqui uns dias Com vocês Eu adorei bastante E, bom, tava mentindo com vocês, né? Que eu não tava gostando da fazenda E me desculpa por eu desprezar a fazenda também É muito legal aqui passar uns dias E eu adorei Muito obrigada por me mostrar que a fazenda é muito importante também Olha, Gabriela, eu sabia que você ia gostar E também não tem problema Não era o seu estilo E é normal, né? Que uma garota que sempre vive na mansão Nada é viver no barro, na terra, nos milhos, né, Laura? Isso mesmo Que bom, viu, Gabriela? Fico feliz A vida da roça Não é muito fácil, mas a gente é muito feliz, né, Natasha? Com certeza, Gabriela Então, olha A gente tá muito feliz também de você ter gostado, sabe? De fazer a nossa rotina E se você quiser Você ainda pode ficar aqui até a final das férias Bom, eu vou ficar assim, viu? Que eu tô gostando bastante E agora sim Eu vou carregar feno bastante E também abóbora, tudo milho Então, bom Pra esse dia ficar mais especial Bora fazer o festival do milho? Bora! Uhul! Tchau 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 Tchau